E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou tentar resolver esses 3 cubos aqui no menor tempo possível. Vamos lá! Esse vídeo é mais um vídeo da série de desafios e inclusive vocês sugeriram esse desafio pra mim, de resolver 3 cubos no menor tempo possível. E se você quer sugerir um desafio pra mim, pode comentar aqui embaixo. Ou quando fizer uma enquete no Instagram, você responde lá com o seu desafio. Infelizmente eu não tenho cronômetro e eu acho que fica um pouco ruim colocar um celular aqui. Então eu vou resolver só e no final eu coloco o tempo que deu quando eu estiver editando o vídeo, né? Eu já vou começar, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei. E por último, eu queria lembrar que os embaralhamentos vão estar aqui na descrição. E também o objetivo é fazer em menos de 1 minuto. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos, então teoricamente daria 1 minuto e pouquinho. Mas como eu não vou fazer a inspeção em 2 cubos, eu acho que vai dar lá por 1,5, 1,10. E até a próxima. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos, eu acho que vai dar lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos, eu acho que vai dar lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de uns 21 segundos. Minha média é lá por volta de um vídeo. tempo. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo sentado mesmo, na posição boa, confortável pra resolver, deixem o seu gostei e comentem aqui embaixo o que querem o vídeo, porque daí eu posso fazer de novo e tentar um tempo melhor, quem sabe menos de um minuto, né? Porque eu errei bastante e também fiz uns errinhos bobos que eu acho que não teria acontecido se eu tivesse feito com um pouco mais de calma e concentração, né? Mas então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pra mais um desafio deixe o seu gostei e comente aqui o desafio e tchau!